Nesta quinta, em Páginas da Vida. O que foi, irmã Fátima? É que alguns medicamentos, justamente os mais caros, começaram a desaparecer. Entende? Estão sendo roubados mesmo. Então a irmã Maria passou a fechar o armário. Inacreditável! Inacreditável por quê? Páginas da Vida. Nesta quinta, a partir de 11 da noite. No Viva.